Olá e bem-vindos ao canal Viver Bela. No vídeo de hoje apresentaremos uma seleção dos mais elegantes cortes de cabelo curto para mulheres contemporâneas. E se você acompanhar até o final, teremos um presente especial reservado para aquelas que adoram um visual curtinho. Compartilhem conosco a cidade de onde estão nos assistindo nos comentários abaixo. Para começar, temos o talentoso cabeleireiro Nel Carmo, demonstrando um corte conhecido como peixe curte. Fiquem conosco até o término deste vídeo para apreciar o resultado surpreendente desse adorável corte curto. Se você estiver interessado em entrar em contato com esse habilidoso cabeleireiro, todas as informações necessárias estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Acompanhe o processo passo a passo para entender como esse corte é realizado. O corte começa com ajustes delicados na região da nuca, utilizando a navalha em movimentos superficiais para preservar a integridade dos fios. Em seguida detalhes são adicionados à parte de trás e à franja, tudo realizado com maestria usando tesoura e também a navalha. Não percam o desfecho desse corte impressionante. Deixem seus comentários compartilhando suas impressões. Tchau! 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 Esse corte é para quem busca mudar o visual e buscar um corte moderno e lindo. Os cortes de cabelo curtos estão em alta e são uma tendência para 2023. Eles conferem um visual moderno, despojado e cheio de personalidade. Com opções como Peixi e Cout, Bob Cout ou Blunt Cout, você pode escolher o estilo que mais combina com você e expressar sua individualidade. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são muitos. Facilidade de manutenção, economia de produtos, maior conforto. Estilo moderno e renovação da autoconfiança. Não tenha medo de arriscar e se permita experimentar essa transformação. Este novo estilo de corte de cabelo curto tem sido altamente recomendado para mulheres com 40 anos ou mais. É um corte bastante assimétrico que se adapta bem tanto em cabelos finos quanto volumosos, sem prejudicar sua aparência. É uma excelente opção para mulheres que procuram um visual discreto e elegante, trazendo leveza à aparência. O corte ficou perfeito em sua cliente e o resultado final foi muito satisfatório. Gostaria de saber sua opinião sobre esse novo corte de cabelo e também de onde você está nos assistindo hoje. Este adorável corte curto é um dos meus favoritos, e é uma excelente opção para quem deseja uma mudança significativa em sua aparência. É um dos estilos mais procurados pelas nossas modelos devido à sua franja curta e ao visual moderno e despojado que oferece. Os detalhes são cruciais para que o corte fique perfeito, e essa atenção aos detalhes é uma das razões pelas quais este estilo é tão popular. É um corte moderno e cheio de simbolismo, especialmente para mulheres empoderadas. Confira o resultado desse lindo corte curto e deixe seus comentários abaixo sobre o que achou. O short bob é um corte de cabelo em camadas que geralmente termina na altura do queixo ou ombros. É caracterizado por uma linha reta na parte de trás e lados, com a frente cortada em um ângulo mais longo. É um corte de cabelo versátil que pode ser estilizado de várias maneiras, como ondulado, reto ou em camadas. Comente o que achou desse lindo corte de cabelo e sua cidade de onde você nos assiste. Comente o corte de cabelo e sua cidade de onde você nos assiste. Comente o corte de cabelo. Comente o corte de cabelo. Amém. 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 Amém.